Seu Ibanez, eu quero que o senhor separa a bezerrada da desmama para mim, para a pesagem. Aliás, eu estou preocupado com a pesagem dessa bezerrada, eu não sei o que vai dar. Aquele passo do jeito que ele está agora, esse gado chega no eixo. Aquela amarelada é do filho do senhor? Rapaz, não é que é o Felipe mesmo? Bom, pai, abenço! Deus te abençoe, filho. E aí, que surpresa agradável. Fez boa viagem? Que isso, pai. Eu voltei mais cedo só para ver seu sorriso, meu velho. Mas eu estou ansioso com as novidades que você disse que ia trazer. Mas então é hoje que eu vou apresentar para o senhor, senhor Antônio. Quero ver só. Mas vamos conversando lá dentro, porque o assunto é longo. Vamos lá, filho. Pai, com todo o respeito, mas o senhor em anos aqui lidando com gado, eu aposto que o senhor nunca viu nada igual a isso. Bom, já que o papo é longo, que tal a gente sentar e beber um café enquanto isso? Mas, filho, o nosso gado sempre foi muito bom durante a nossa vida toda. Ô, seu Antônio, acredite em mim, seu Antônio. Hoje, pai, eu vou te apresentar o Cenepol, o gado do futuro. Futuro que já começou. Pai, eu tenho viajado muito nesses últimos meses, buscando sempre aprimorar tudo que o senhor me ensinou. E, finalmente, finalmente encontrei uma raça que vai contribuir muito para o nosso sucesso aqui na fazenda. É o Cenepol. Essa raça, pai, vai te surpreender? É, na verdade, eu já tinha ouvido falar sobre essa raça, mas, sabe, filho, eu preciso estudar um pouco mais a fundo sobre esse assunto. É, pai. O Cenepol chegou ao Brasil há um certo tempo. Originário da ilha caribenha Sankroá, o Cenepol surgiu do cruzamento de uma raça taurina africana, a Enidama, com o Redpol, um taurino britânico. Após anos de cruzamentos, estes animais se tornaram uma raça pura, o Cenepol. A raça passou por forte pressão de seleção e tornou-se oficial em 1940. Desde então, tem sido criada como raça pura. No Brasil, o Cenepol chegou por volta de 1995, através da inseminação artificial. Os ótimos resultados levaram alguns criadores a importarem, em 2000, os primeiros animais P.O.I. para a região norte do país. Pai, o Cenepol apresenta qualidades espetaculares para a nossa realidade. O Cenepol é 100% adaptado. Ele foi feito para o Brasil. É uma raça extremamente dócil, até porque sofre menos estresse com o calor. Uma das suas características dominantes é o seu caráter mocho, que é transmitido não só na raça pura, como nos cruzamentos, tanto nos ebuínos quanto em outros taurinos. E isso significa, pai, uma enorme facilidade no manejo. Filho, quer dizer então, que se ele é dócil e mocho, nós podemos aposentar o ferrão, né? Mas me conta, o que mais ele tem de bom? O que mais? Pai, ele tem pelo zero, diferente de todos os outros taurinos. O que influencia também na tolerância ao calor. Pois, apesar do pelo zero, a densidade do pelo é maior que em outros animais, o que dá a ele uma resistência maior a ectoparasitas. O Cenepol é um animal extremamente rústico, tal qual um zebuíno. Isto porque ele teve que sobreviver e evoluir naturalmente em condições muito adversas. Outra característica muito importante é a precocidade. As fêmeas, na maioria dos casos, podem ser enxertadas aos 15 meses e pode haver tourinhos de 14 meses já cobrindo a vacada. No cruzamento, além de todos os benefícios, o maior deles é a padronização da bezerrada, com a inexistência do chamado descarte. Usando o touro Cenepol na vacada, é possível ter partos fáceis, porque o bezerro nasce pequeno. A desmama é mais pesada, com a bezerrada toda padronizada, ou seja, a produção passa a ser vista com outros olhos. Esta eficiência é obtida tanto na inseminação, com o uso de touros provados de centrais, quanto na monta natural, com touros registrados pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos Cenepol. Pai, a pecuária mudou muito. Antigamente, um frango levava o quê? Seis meses para o abate. Hoje em dia, em 40 dias, está na panela. E é essa eficiência que nós precisamos para a pecuária. E a porta de entrada é o Cenepol. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Aqui, ó. Olha aqui. A carne do Cenepol tem duas características principais. Ela é macia, sem ser marmorizada. Ou seja, ela não tem gordura entranhada. Ela é fácil de cortar, praticamente desmancha. E isso, Pai, se chama força de cisalhamento. Cisalhamento? Cisalhamento. É exatamente essa característica de ser fácil de partir. Utilizando o Cenepol no cruzamento industrial, consegue-se melhorar ainda mais a qualidade da carne. Na Austrália, um teste feito por um laboratório renomado determinou a maciez da carne através da identificação de genes para a maciez. E o Cenepol é a raça com maior porcentagem destes genes. Aqui no Brasil, a Pontifícia Universidade Católica confirmou isto em estudos publicados. Ela não tem gordura entranhada, o que faz dela uma carne mais saudável. A capa de gordura que os frigoríficos exigem, isso ela tem. Inclusive, essa espessura de gordura, o Cenepol atinge em menos tempo que as outras raças. Ele tem uma carne saborosa, macia e saudável. O Cenepol é uma opção de investimento com grande vantagem, para atender o mercado cada vez mais competitivo. Muito bem, meu filho. Agora vamos falar sobre negócios. Como você acha que nós podemos utilizar o Cenepol em nossas propriedades? Aqui. Nós temos quatro opções. O mercado do Cenepol puro está altamente convidativo. Existem poucos criadores e o número de animais ainda não é tão grande. Existe a possibilidade de multiplicação do material genético através de parcerias com os criadores, sendo esta uma opção de investimento prático, pois não é preciso imobilizar em terra para tornar-se um criador de Cenepol. Através do cruzamento absorvente, a partir de matrizes meio-sangue, em três gerações obtém-se o Cenepol puro. O Cenepol também é uma solução para o cruzamento com qualquer fêmea de outra raça, inclusive as F1. F1, filho, também? Também as F1. Do cruzamento Cenepol-F1, obtém-se um produto mais precoce, mas com a rusticidade que o mercado procura. Na região norte, onde a maioria das matrizes são zebuínas, utilizar os touros Cenepol para produzir bezerros de maior valor econômico. Os machos confinados, com certeza, darão maior rentabilidade, porque o rendimento de carcaça do meio-sangue Cenepol-zebu varia em torno de 55%, e apresenta a carne que o mundo busca hoje em dia. Já as fêmeas cruzadas com o Cenepol dispõe de uma enorme precocidade, habilidade materna e docilidade, sendo muito procuradas como receptoras em programas de reprodução através de FIVI e TE. Dessa maneira, contribuindo para o mercado interno e externo, produzindo uma carne com maior qualidade. É, filho, são muitas opções e é preciso ter cautela. Mas eu estou confiante e convencido sobre duas coisas. A primeira, valeu os anos de investimento nos seus estudos. Filho, eu estou orgulhoso de você. Bom pai, obrigado. E a segunda é, o Cenepol realmente é a porta de entrada para o futuro da pecuária. É, e a raça vem se destacando cada vez mais. É uma ferramenta muito poderosa para a pecuária brasileira. O Cenepol é a ferramenta ideal para produzir em programas de cruzamento industrial um animal adaptado, precoce e com carne macia. E este, pai, vai ser o legado do Cenepol. Produzir a carne que o Brasil e o mundo desejam. É. Ao futuro da nossa fazenda e dos nossos novos investimentos. Ao futuro. Ao futuro. É. Ao futuro. Amém.